Entraram e fizeram uma verdadeira anarquia dentro da escola. Usaram tintas para recarregar pincéis, essa tinta aqui na parede, e desenharam, picharam as paredes da escola, os quadros, na biblioteca mesmo. Eles derrubaram todos os livros, jogaram tinta por cima, na dispensa onde estavam os ingredientes para a merenda dos alunos. Eles rasgaram os sacos de arroz, feijão, achocolatado, jogaram no chão, desperdiçaram comida. Foi uma tristeza para quem chegou aqui hoje para trabalhar. Eu estou com a diretora, que está na gestão da escola há quatro anos, e durante esses quatro anos, bandidos entraram aqui 19 vezes. Esta foi a pior. Como é que foi quando vocês chegaram aqui? Foi triste, foi frustrante, desesperador. É uma dor que eu não consigo explicar. É como você chegar mesmo num lugar, olhar e parecer que você está perdendo um ente querido seu. Então, assim, foi desesperador. A palavra é essa, desespero. A situação da biblioteca, de outras salas lá para dentro, a gente não pode entrar agora porque a polícia técnico-científica está fazendo trabalho, eles estão colhendo digitais, enfim, todo um processo para que a investigação seja feita. Como que está a situação lá dentro? Na secretaria, eles destruíram documentação de alunos, destruíram os dois computadores que arquiva, que armazena os dados, documentos da escola. Na biblioteca, eles destruíram livros, material pedagógico, pedagógico. O que eles não levaram, eles destruíram com tinta, com cola, cera, o que eles encontravam para destruir. Na minha sala, eles também entraram pelo teto, arrombaram armários. A gente não sabe se eles estavam procurando algo de valor, dinheiro, alguma coisa assim. A gente não guarda esse tipo de coisa aqui, até mesmo porque a escola não tem dinheiro. Então, a gente procura deixar a escola um pouco mais segura. Se vocês tiverem a oportunidade depois de olhar, vocês vão ver que todas as janelas são fechadas, são lacradas com armário, porque a gente não tem segurança. Então, a gente vai ver que todas as janelas são fechadas,